DJ Pablo NG, o rei do grave Foi pra deixar você surto Ei, mané, eu cheguei quebrando tudo E sim, eu cheguei gritando Foi pra deixar você surto Você tava tirando onda Você tava aí zoando Agora que eu cheguei, cadê seu som? Não tô escutando Cadê seu som? Não tô escutando Cadê seu som? Não tô escutando Cadê seu som? E se eu cheguei quebrando tudo, e se eu cheguei gritando, foi pra deixar você surto E se eu cheguei quebrando tudo, e se eu cheguei gritando, foi pra deixar você surto E se eu cheguei quebrando tudo, e se eu cheguei quebrando tudo, e se eu cheguei quebrando tudo, foi pra deixar você surto Foi pra deixar você surto Você tava tirando onda, você tava aí zoando, agora que eu cheguei cadê seu som? Não tô escutando Cadê seu som? Não tô escutando Cadê seu som? Não tô escutando Tô escutando T.J. Pablo M.G. O rei do grave